Olá, está no ar mais uma edição do programa TV OAB. Veja os destaques. OAB e ESA Piauí promovem mais um curso de capacitação para advogados iniciantes. Também na ESA Piauí aconteceu mais um curso de atualização em processo civil. O convidado foi o professor Potiguar Herval Sampaio. E mais, final do terceiro torneio de futebol só site da OAB Piauí aconteceu em clima de muita torcida no Clube do Advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, realizou mais um curso de capacitação para advogados iniciantes. O curso, que tem parceria com o SEBRAE, ajuda os jovens profissionais a formalizar um escritório e planejar negócios. Detalhes na reportagem. Um grupo de advogados compareceu à ESA Piauí na noite da terça-feira, 14 de abril, para aulas da segunda turma de capacitação para advogados iniciantes, empreendedorismo e qualificação jurídica. A iniciativa é da OAB Piauí através do Conselho Estadual e da Comissão do Jovem Advogado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. O curso surgiu da necessidade que se viu do advogado começar a empreender, criar seu escritório de edificacia, de uma forma com que o advogado possa tornar viável se sustentar daquela profissão que ele escolheu para toda a sua vida. O curso foi ministrado pela consultora Aurecleia Soares, que destacou os principais assuntos abordados. Aqui a gente vai trabalhar desde a parte do comportamento empreendedor que eles precisam ter, quem já tem, e desenvolver, até a parte de análise de mercado, plano de marketing, plano financeiro, plano operacional, das funções de cada um dentro da empresa no que concerne a gestão. Tudo isso vem ser tratado aqui dentro, a rentabilidade, a lucratividade, tudo isso a gente vai estar trabalhando aqui dentro. A aula é importante, esse momento que a gente vem ter aqui, para que eles entrem no mercado com mais firmeza, com mais segurança, porque o objetivo da oficina é estar trabalhando com quem está iniciando no mercado. O advogado Alberto Moura quer abrir o próprio escritório dele e decidiu fazer o curso. É uma iniciativa muito boa para quem está começando nesse ramo, principalmente para quem tem interesse em ser advogado. Porque eu acho que é um campo meio complicado para quem está iniciando. Outros cursos de capacitação para advogados iniciantes acontecerão no decorrer do ano. Dia 25 de abril tem a terceira turma. Inscrições no site www.oabpi.org.br. Informações 2107-5828 ou 2107-5800. O novo Código Processual Civil foi lançado recentemente e a OAB Piauí tem trazido a publicação para discussões e atualizações. Convidados de outros estados participaram de palestras e lançaram livros sobre o assunto. Semana passada, o professor Potiguar José Erval Sampaio Júnior palestrou sobre o tema. A OAB Piauí, desde que o novo Código Processual Civil foi lançado, tem trazido convidados para discutir a publicação. Foi assim com o professor Fred Didier no começo do mês e na noite de sexta-feira, 17 de abril, foi a vez do professor e juiz de direito do Rio Grande do Norte, José Erval Sampaio Júnior, que participou do curso de atualização em processo civil na ESA Piauí. Nós vamos tratar do que a gente chama, dentro dessa divisão do novo CPC, do procedimento comum. E vamos trazer várias novidades que esse procedimento comum do novo CPC trouxe. Também traremos, dentro dessa visão aqui do procedimento comum, a questão do novo dever de fundamentação do juiz, muito importante. As regras e princípios que permeiam essa atividade que o juiz realmente, para fazer valer na prática o chamado contraditório substancial, esse novo dever de fundamentação muito importante. Então, nós vamos trabalhar essa ideia. Vamos trabalhar, inclusive, a questão do saneamento, saneamento do processo, como ficou esse saneamento. Vamos dar exemplos da simplificação de todo o novo CPC. Realmente, são mais de 200 artigos que nós vamos tentar trazer o que a gente chama de alterações substanciais nessa temática. No auditório da ESA Piauí, vários advogados participaram do curso. O novo Código Processual Civil é uma ferramenta importante para o exercício da profissão. Esse novo Código, ele é uma modificação total do Código anterior. Então, você tem necessidade de ter conhecimento desse novo Código, porque ele transforma, é uma transformação global. Poucas coisas ficaram do Código velho. E a gente tem necessidade de conhecê-lo perfeitamente para poder ter a arma nas suas mãos para poder advogar. O Código é necessário. É importantíssimo no dia a dia da atividade da advocacia. O novo CPC é bastante aguardado pela comunidade jurídica. E ele vai impor, ele tenta pelo menos, impor mudanças de comportamento e mudanças de mentalidade de todos os operadores. De modo que é imprescindível essa atualização para que a gente possa entender qual é a real intenção de uma nova codificação. Só códigos novos, só leis novas não vão alterar a realidade processual do país. Isso é indiscutível. Mas a tentativa de se alterar, de se melhorar com essa lei é louvável. E para que essa alteração seja uma alteração efetiva, ela necessita da colaboração de todos os que atuam com o direito, que atuam com o processo. Então, para todos os operadores, na verdade, a palavra de ordem é se atualizar. Hoje aqui o professor José Erval Sampaio Júnior tratou de tutelas de urgência. É um tema que é uma novidade imensa em relação ao Código de Processo Civil de 73. E, portanto, é essencial a todos aqueles que lidam com esse tema, que atuam com o Código de Processo Civil. Teremos vários cursos ainda, várias palestras, para que possamos, ao final deste ano, ou seja, até a vigência do novo, efetiva vigência do novo Código, nós tenhamos a capacitação mínima para a advocacia do Piauí poder exercitar o seu munos, que é utilizar o processo em benefício dos seus constituintes. O professor José Erval Sampaio Júnior aproveitou a oportunidade para lançar e discutir sobre o livro dele Tutelas de Urgência, Sistematização das Liminares, também no auditório da ESA Piauí. É um livro que procura facilitar, vamos dizer, a vida dos que operam com o direito, nessa nova, vamos dizer, sistematização do próprio novo CPC, que trata agora, no mesmo tópico, na mesma parte, vamos dizer assim, as tutelas cautelares e tutelas antecipatórias no cunho satisfativo. Então o livro trata de justamente todas essas novas tutelas de urgência, inclusive trata de outro tipo de tutela, que é uma espécie de tutela provisória, que é a tutela de evidência, e sistematiza todas as liminares, a importância das liminares, toda a ideia das características, do conceito, dos requisitos em específico de vários tipos de liminares. No próximo bloco, o final do terceiro torneio de futebol só site da UAB Piauí foi realizado com muita torcida no Clube do Advogado. Mais um torneio de futebol só site é realizado com muito sucesso e muita torcida no Clube do Advogado. Quatro jogos aconteceram nas categorias Master e Livre, e mais de 300 advogados e estagiários inscritos na ordem compareceram ao torneio. Veja quem foram os times vitoriosos na matéria. Na tarde do último sábado, 19 de abril, aconteceu no Clube do Advogado a final do terceiro torneio de futebol só site da Ordem Piauiense. Cerca de 300 advogados e estagiários inscritos na ordem compareceram ao torneio. Já se tornou um campeonato tradicional da UAB, nós inclusive esse ano estamos na expectativa de fazermos o tradicional campeonato e no mês de agosto fazermos o campeonato rápido em comemoração ao mês dos advogados. É uma ação do clube da UAB, da direção do clube, os conselheiros Jairo Cavalcante, Marcelo Pio, Edson Sá, que comandam junto com outros colegas as ações do grupo. Isso demonstrando, portanto, que a advocacia piauiense, os advogados do Piauí, gostam de praticar esporte e o nosso clube estará sempre à disposição para recebê-los não só no futebol, em outras modalidades, como temos realizado aqui também em outros eventos. Ao todo foram quatro partidas nas categorias Livres e Master. A primeira competição concorria ao terceiro lugar na categoria Livre. O time Edson Sá venceu de 4 a 2 o time Almeida Costa. Edson Sá é o diretor administrativo do Clube do Advogado. O torneio de Futebol Society da UAB já se incorporou no calendário anual da Ordem dos Advogados. Hoje, a cada dia, esse torneio cresce, aumenta a expectativa. E durante o ano, os times se fortalecem, existe troca de jogadores, existe um mercado da bola no meio jurídico piauiense. Quem também participou do campeonato foi o membro da Comissão de Direito Desportivo da UAB Piauí, Emílio Carlos Júnior, que falou em nome da comissão. É uma iniciativa que visa reunir todos os advogados e demais integrantes, assim como os estagiários, para movimentar e integrar a sociedade e os advogados dentro do próprio clube, que está de portas abertas para todos. Esse foi um campeonato organizado pela comissão, que tem como integrante o doutor Edson Sá, o presidente da Comissão de Direito Desportivo, o doutor Gabriel Pierotti, que convidou todos os escritórios e advogados para participarem. E hoje tem o desfecho final com a final e a disputa do terceiro lugar. A final da categoria livre aconteceu entre os times Alex Noronha e Macedo, e foi um dos mais disputados, com o final decidido nos pênaltis. O resultado deu vitória ao time Alex Noronha, que pela segunda vez vence essa categoria. O mais importante é a gente estar aqui se congregando. A maior felicidade nossa, independente de quem ganhou, é a gente estar aqui todo sábado, todo domingo, se divertindo, são todos colegas profissionais antes de tudo. Mas a gente passa o ano brincando de futebol, é o que toda criança aqui quer ser jogador, então todo mundo do time joga o ano inteiro, então de certa forma a gente vem aqui treinado, todo mundo se conhece, já joga direitinho. O terceiro lugar Master ficou com o time Edifroy, que venceu o time Macedo por 4 a 2. Já a decisão de primeiro lugar foi entre os times Defensoria Pública e Celso. O resultado, com um placar de 7 gols a 0, dava vitória larga para o time Celso. É muito bom o torneio desse, porque agrega todos os advogados, faz uma confraternização interessante através do esporte. A gente está aqui para participar, para congratular todo mundo. E é interessante um torneio desse, porque a gente revê grandes amigos, revê os peladeiros, e só tende a enaltecer a amizade e a enaltecer o esporte. Isso é muito importante. Todos os jogadores foram premiados com medalhas, além das entregas de troféus, para os melhores jogadores do torneio, artilheiros e goleiros. Troféus para os primeiros colocados também foram entregues pela diretoria da Ordem e do clube. Eu acho que esse prêmio de melhor atleta, na verdade, não dava para ter ganho se o time não tivesse ajudado. A gente chegou longe e acho que a maioria dos representantes não acreditavam no nosso time, mas nosso time é bem forte. Afinal, foi um jogo no detalhe, eu acabei perdendo o pênalti. Mas é assim mesmo, o troféu eu estou muito feliz em ter recebido. Essa edição foi, a meu ver, a melhor de todas. Graças a Deus, a gente tem evoluído. O campeonato tem melhorado. Nós tivemos aqui uma mobilização de cerca de, eu acho que, 500 colegas aqui no clube, participando. Todo sábado, quarta-feira, principalmente nos sábados, é essa festa aqui que vocês estão vendo. É um momento de confraternização e também é um momento de a gente praticar o esporte, que é legal hoje. Muito bom, a gente está querendo estender também para outros esportes. Nós já estamos com esse planejamento, então nós estamos muito felizes com essa edição. Depois dos jogos, teve animação com bandas e sorteio de brindes. O programa TV OAB fica por aqui. Lembrando que para participar, é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi, arroba gmail.com ou acessar as redes sociais pelo twitter, arroba oabpi ou no facebook, oabpiauí. Nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras com reprise às sextas-feiras na TV Assembleia.